Barabaia, aê, aê, aê. De cada um de vocês. Mas vamos aí ao assunto de hoje. E a gente começa falando de patrocínio. Isso mesmo, o Bahia há despeito e apesar de tudo tem patrocinador novo. Foi anunciado esses dias e se trata do Laboratório Hebron, que é um laboratório fundado em 1990, trabalha com desenvolvimento e produção de medicamentos, cosméticos e alimentos funcionais. Ou seja, provavelmente deve ser uma permuta, já estampou a sua marca na camisa do Bahia, é NerdClean e curiosamente justamente agora vai ficar mais de 20 dias sem visibilidade porque o Bahia não joga. E isso, claro, prejudica também a marca Esquadrão de Aço no mercado publicitário. Outra informação é acerca deste atleta aqui, tá aqui, atleta Oscar Ruiz. E a informação vinda de Bruno Muck, que é setorista da Rádio Caxias, é de que o Juventude monitora ao meio a Oscar Ruiz. Isso mesmo, tá sendo monitorado, mas com detalhe. A direção confirma que ainda não apresentou proposta oficial, mas observa o atleta. Tá aí. Engraçado é que se Oscar Ruiz tivesse tirado alguma minutagem em partidas ditas mais simples que o Bahia acabou tendo aí nessa pré-eliminação, partidas mais viáveis, digamos assim, De repente, Oscar Ruiz poderia ter sido colocado ali 10, 15 minutinhos, tentar fazer alguma coisa e isso provavelmente favoreceria a eventual saída do atleta, o que seria também um alívio para a folha salarial do nosso Esquadrão de Aço. Outra informação é acerca deste grupo aqui, relativa a este clube, Manchester City, e a informação é de que o Manchester City ficou aí, dessa vez, com base no relatório da Football Money League, Foi avaliado como o clube mais rico do mundo pela primeira vez. Isso mesmo, chegou chegando o Manchester City, é apenas o quarto clube a atingir essa marca, o Manchester City teve uma avaliação aí de receita na temporada 2021 de cerca de 3,5 bilhões de reais e passa a figurar entre os grandes de poderio econômico no mundo. O detalhe é que antes dele só havia tido três outros clubes nessa situação e o quarto time é justamente o Manchester City. Os três outros, Real Madrid, Manchester United e Barcelona. Esse levantamento, ele inclui os 30 clubes que mais geraram renda no futebol na última temporada. É considerado ingressos de bilheteria vendidos, direito de transmissão, marketing, patrocínio, dentre outros fatores. E o detalhe é o seguinte, o Manchester City, que foi fundado há muito tempo, é bom que se diga, foi fundado em 1880, inclusive como uma forma de entretenimento para jovens trabalhadores industriais que residiam na cidade de Manchester, justamente naquela época da Revolução Industrial na Inglaterra, e eis que esse time que começou ali aos pouquinhos, hoje se tornou o clube mais valioso do mundo. Um detalhe, claro, que tem a ver com isso, é que quem é o dono do Manchester City é justamente o Grupo City, o que tudo leva a crer que seja aí o grupo que vai fazer uma proposta de investimento em relação ao nosso esquadrão de ar. Dois destaques, primeiro o poderio econômico, que dá estabilidade econômica ao investidor, e segundo é porque o Grupo City, para além de ser investidor, é um player muito forte no mercado da bola, que já tem uma experiência vasta em relação a vários clubes por todos os continentes, e evidentemente com relação ao Bahia. Claro, vai depender da proposta? Vai, mas evidentemente eles vão buscar aqui no Brasil que tenha um clube forte para a marca Grupo City. E é a inscrição, espero que vocês tenham gostado, deixe a perda de vocês nos comentários, estamos juntos, adorações de colores, e até a próxima.